Olha esse caso que aconteceu na noite de sábado em Foz do Iguaçu. Um cadeirante deu três tiros, sabe em quem? Nele mesmo. O caso foi atendido quando um vínculo bateu na viatura da polícia. Na abordagem aos ocupantes do carro, a equipe verificou que eles estavam com o homem empaleado. A partir daí, escoltaram eles até o hospital municipal. No local, ficou constatado que o paraplégico estaria descontrolado e atirou duas vezes na própria perna e depois na mão. Na casa onde os disparos aconteceram, a arma foi encontrada, a pistola foi levada para a delegacia. O cadeirante terá que prestar esclarecimentos à polícia.